Hey, censuradas! Hoje eu trouxe alguns filmes pra vocês assistirem online, gratuitamente, aqui mesmo no YouTube e tem a opção que vocês nem vão precisar de legenda. Inclusive, fiquem espertas porque esses filmes são super recentes, lançados em junho agora de 2020. Então já deixe seu like porque você vai saber essas notícias antes de todo mundo, até porque esse canal não é nada conhecido por aqui. Então, vem comigo! Eu vou começar por um curto lésbico bem diferente porque ele é um filme de dança. Pois é, a gente não vê muito desse estilo por aqui, né? Na sua história, que dura apenas 3 minutos e pouquinho, o fim é apenas o início. Quer saber como? Bom, uma deusa e uma anja foram expulsas do céu por terem se apaixonado uma pela outra. E aí, por conta disso, elas são condenadas a passar a eternidade no inferno. Começou bem tenso, né? Mas um dia elas se libertam e conseguem chegar em um mundo que ainda é desconhecido. Esse filme se chama Lovers, foi lançado há pouquíssimo tempo, em 30 de junho. E a boa notícia é que vocês não precisam de legenda porque simplesmente ele não tem fala. Ele é feito mais no estilo de clipe, então o filme todo se passa com uma música de fundo. E só tem duas partes que tem frases escritas, mas o que eu já falei aqui foi justamente a sinopse que eu falei pra vocês um pouquinho atrás. Então, qualquer coisa, se vocês esquecerem, é só voltar aqui nesse vídeo e tá tudo certo. Não precisa mais do que isso pra entender. Inclusive, essa música de fundo é também um lançamento desse ano de uma cantora nova que se chama Angélica. A próxima dica de hoje é tão recente quanto a anterior aqui no YouTube. Porém, ela tem uma duração três vezes maior, então tem quase dez minutos. Na trama, cansada do mesmo dia a dia, a mesma rotina sempre, na vida pessoal e no trabalho, a Kate finalmente se permite respirar novos ares e cruzar novos caminhos, dando uma chacoalhada no seu cotidiano, indo a lugares que ela não costumava frequentar. E a partir daí, coisas podem acontecer e tudo pode mudar. Porém, uma coisa certa. Ela logo descobre que mesmo numa cidade grande, o mundo pode ser bem pequeno. Este filme se chama Big City Small World e seu idioma original é inglês, mas vocês podem assistir com as agendas traduzidas automaticamente do YouTube. Esse curso tá sendo tão queridinho do público que tem uma galera já pedindo a parte 2. Mas, sabe lá se eles vão fazer, né? O que eu tenho pra pedir pra vocês é que quando forem lá assistir, tanto a este filme quanto ao anterior que eu indiquei hoje, deixem um comentário lá avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá? Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, isso é muito importante, faz o canal crescer demais. E eu sei que muitos de vocês já fazem isso e estão me ajudando muito, muito, muito mesmo. Bom, Censuradas, Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like e um comentário aqui embaixo também, porque isso ajuda bastante, tá? E caso você queira receber mais vídeos como esse, com bastante dicas sapatão, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque, cara, são 3 vídeos semanais. Toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta, eu trago vídeo aqui pra esse canal com muita dica de LGBT. E se você não tiver ligada, vai acabar perdendo coisa muito boa, tá? Além disso, eu também posto vídeos extras lá no meu IGTV. Então dá uma passadinha no meu Instagram que tá aqui na tela e confere lá o meu quadro Censuradas Retro, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.